Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou trazendo novamente para o canal esse jogo que vocês gostaram demais, chamado Rul.io Mano, esse jogo aqui tá muito famoso, tem muita gente jogando e teve várias atualizações desde o meu último vídeo Primeiramente, temos várias outras novas skins maneironas para desbloquear Como essa skin aqui do rato maneirão, essa do buraco cheio de dente Temos essa aqui do jacarezão, jacarezão maneirão Temos essa aqui do caldeirão e várias outras skins que são muito difíceis de conseguir E eu vou tentar conseguir algumas aqui com vocês hoje Seguinte, vamos começar com a skin aqui do jacaré maneirão que eu gostei demais dela Temos vários outros modos também, como o modo que a gente consegue jogar com os amigos que estão perto de você pelo bluetooth O modo 100% do mapa, o modo seja o último buraco vivo E o modo clássico, vamos jogar com o modo clássico Além disso, tem várias fases maneironas dentro do jogo Cara, é uma fase muito massa Bora dar um play e bora jogar Mano, é a fase da praia, velho Essa fase aqui é muito maneira, porém muito difícil Vamos correndo Vamos correndo aqui, já pego essas bolotinhas aqui Já tô em primeiro lugar, os caras me passaram, tá muito frenético Já vamos comendo todo mundo, velho Como? Oi, o cara cresceu, o cara cresceu, tô em primeiro lugar Tá caindo as árvores Caraca, velho, quase que comeu Essa fase aqui tem que ser muito rápido Porque ela é bem pequenininha E você tem que correr, velho Você corre e pega as coisas, senão você vai ser comido Seguinte, se você gosta de jogos.io aqui no canal Se você gosta que eu traga jogos de celular Não se esqueça de deixar aquele like Pra me incentivar a trazer mais e mais vídeos de celular aqui no canal Olha esse tubarão, mano, que massa Comi o tubarão Caraca, tô comendo um monte de casa Tô em primeiro lugar Tô jogando bem demais E o cara tá usando a skin rarona aqui Que eu já comi ele com a skin rarona Comi o cara com a skin de tubarão E não se esqueça de se inscrever no canal também Se você não é inscrito, cara Mano, desbloqueei uma skin maneirona Pera aí, vamos pegando o barco Comi um barco gigantesco, velho Falta 60 segundos Tô em primeiro lugar E eu queria achar uma baleona gigantona Que tem aqui no mapa, cara Cadê essa baleia? Ó, tem uma baleia ali Mas não é a gigantona que eu tô procurando Come aqui Vamos comer nos barcos Tem um cara que tá com a metade da pontuação minha Então eu tenho que ficar bem esperto Achei, é essa daqui Olha isso Comi a baleia gigantona Comi o tubarão também Velho Outra aqui, outra gigantona Agora vou comer os barcos Porque senão o cara vai me passar Peguei mil pontos Ô barquinho, vem cá, cara Falta 27 segundos pra acabar a partida E eu tô aqui com a skin do jacaré maneirão Olha essa skin de sapo Comi, 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 comi Boa O cara tava com uma skin de sapo maneirona Eu fui lá e comi ele E esse daqui? Comi também 10 segundos pra acabar a partida Vou ficar em primeiro lugar E vamos finalizar ela pegando um monte de barco E também essa pedra gigante Você quase conseguiu comer Consegui mil trezentos e trinta e oito pontos Fiquei em primeiro lugar E bora pra próxima fase E também vamos escolher uma nova skin Vamos escolher aqui uma skin que eu liberei agora Ah, a skin que eu liberei agora Deixa eu ver se tem mais outra Eu liberei essa skin aqui, cara Mas não vale nada Não gosto dessa skin Eu vou jogar com a skin Essa daqui Essa daqui é maneira Essa daqui do caldeirão, velho Caldeirão da bruxa Bora dar um play Mano, é a fase da cidade Essa fase também é nova E é da cidade futurística É bem difícil mesmo No começo é muito difícil Porque você não consegue achar nada pra comer Fica vendo Achei um negocinho aqui Ai, caraca Eu preciso crescer Se eu crescer um tamanho Eu já entro em vantagem Aqui, achei uns negocinhos Vamos, cara Vamos crescendo Cada coisinha é essencial Meu Deus Aqui Comigo Agora sim, agora vou Mano, que demora Demorei demais Com a minha moto Com a minha as coisas Agora sim Agora eu vou crescer Nossa, passou um robôzão Que massa Tem um robôzão, cara Que legal Come os carros Carros futurísticos E vamos pegando aqui Agora eu estou crescendo Já estou em terceiro lugar Vem, eu quero comer um robô daquele Olha que robô legal, velho É da atualização do jogo E você vai cair Caraca, quase que ele não come Ele é gigantesco Ó, só que eu não estou conseguindo comer muito Estou meio devagar Meu Deus do céu Olha o tanto de gente dançando na rua Falta 47 segundos Estou em terceiro lugar Estou lerdiano Tem que ser mais rápido Meu Deus Pega aqui Pega aqui A gente tem que ir conhecendo o mapa Ô, louco Pegou um prédio gigantesco, velho Calma Pegou outro prédio Estou em terceiro lugar ainda Estou achando que eu não vou conseguir chegar em primeiro lugar Essa fase aqui realmente está difícil Falta 17 segundos Eu estou em quarto lugar Come aqui o negócio gigantão Come aqui também Come aqui o buraco também Vem cá, buraco E falta só 10 segundos Ferrou, galera Ficou em quarto lugar, será? Quarto lugar Caraca, velho Essa fase aqui foi bem difícil, hein Beleza, estamos de volta na cidade futurística E eu tenho que ir rápido, velho É muito difícil achar as coisas aqui nessa cidade Vou clicar a skin maneirona do rato Aqui, achei Caraca, já tem um cara gigantão, velho Como assim? Ó, achei uns lixinhos aqui E cresci, beleza Eu tenho que achar o lugar que tem um monte de lixo Um monte de coisa pequenininha Para eu pegar Aqui Aqui, aqui Beleza, achei um lugar bom Meu Deus, cresci bastante Cá, e você, meu amiguinho? Comi Comi e já estou em primeiro lugar Estou crescendo muito rápido Beleza Vou pegando as coisas pequenininhas Pego os humanos Os humanos futurísticos Achei uma praça aqui, velho Essas praças são boas, hein Muita coisa E você, amiguinho? Comi também Pega, 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 pega Eu preciso crescer mais um pouco Para comer as coisas de boa Tem um super robôzão ali Você, robôzão? Onde é o robôzão? Vem cá Vem cá, robôzão É, cara Comi o robôzão Comi o segundo lugar E achei um lugar cheio de carro aqui Vou pegando Comi o sapão Beleza Estou em primeiro lugar Mano, agora vai Eu vou comer 100% do mapa Estou gigantesco já Nossa, quero comer esse prédio gigante Olha isso Meu Deus Gigantesco 15 segundos Estou com 1.200 pontos Pegando 10 segundos Liberei uma skin do porcão Massa demais Home aqui também Falta 5 segundos Vamos finalizar com esse prédio gigantesco Acabou 1.745 pontos Fiquei gigantesco Primeiro lugar E a gente liberou uma nova skin Vamos pegar ela Deixa eu ver Qual que é A do porcão maneirão Vamos lá porcão Dá um select Vamos mudar de game mod Nesse daqui De coma 100% do mapa Em 2 minutos Se eu conseguir Eu libero uma skin maneirona Bora lá Beleza Vamos tentar comer 100% Dessa fase aqui Da praia Rapidão Lembrando que eu estou sozinho agora E eu preciso comer 100% Do mapa Em 2 minutos Mano, olha que legal O porco Ele fica liberando lama Que massa, cara Essas skins assim São as mais difíceis de conseguir Só que está difícil, hein Começam as plantinhas aqui Beleza Cresce de tamanho E o muro Muro, 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 muro Eu quero comer aquelas baleias gigantes Que tem no mapa, hein Agora sim Agora achei um monte de coisa Estou comendo tudo Vamos crescendo Só que aqui vai ser difícil Comer 100% do mapa, hein As coisas são muito espalhadas, velho É bem difícil mesmo Cara, como que eu vou comer 100%? Não vou deixar nada É muito difícil Como que eu vou deixar nada? Eu vou comer essas baleias aqui E pronto E cá, balinha Come as pedras Tem umas ilhas Cheias de coisa, hein Só sei que eu estou liberando Pura lama, cara Estou sujando o mapa inteiro Com esse meu porquinho Olha isso Pelo menos 50% do mapa a gente consegue Falta 47 segundos Vamos crescendo Vamos lá comer essa baleia gigantesca aqui Beleza Haha, comi Cadê? Come o barco Come mais o barco aqui Estou gigantesco Vou comer essa fortaleza Mano, comer 100% desse mapa É praticamente impossível Ele é muito grande Não tem como E as coisas são muito espalhadas também Pelo menos 80% a gente consegue Falta 10 segundos 80% Comer 100% realmente é bem difícil É muita coisa espalhada Achei uma ilha maneirona aqui 87,83% Quase, hein Vamos de novo com a minha skin de porco Que eu gostei bastante dela E vamos aqui no Be the last row Ou seja Seja o último buraco Bora dar um play Beleza É aquela primeira fase, hein Essa fase aqui eu conheço Vamos rápido Tem que ser o último Pego o humano Meu Deus Eu preciso achar aquelas praças É muito difícil achar aquela praça Vem o humano, vem o humano, vem o humano Estou com 3 estrelas já, hein Isso aqui é bom também para crescer Beleza, consegui Será que a praça está por aqui? Achei os lixos Achei mais um humano, 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 humano Velho, cadê essa praça Para a gente crescer rápido Eu acho que está aqui Não era Tá, eu preciso ser o último buraco a sobreviver Só sei que tem um buraco gigante atrás de mim aqui Mano, cadê essa praça? Achei, 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 achei Achei a praça, galera Achei a praça, velho Agora ninguém me segura mais Vamos para o primeiro lugar Fica vendo Primeiro lugar, galera Vou comendo tudo rapidão Já consegue comer esses prédios aqui? Ainda não Vem cá, amiguinho, vem cá Amiguinho, vai estar difícil de comer, hein Consegui, beleza Tem um cara level 11 Só tem eu e outro cara vivo Meu Deus Ih, ferrou, hein Calma aí Eu estou mesmo level que ele Eu tenho que passar ele Vamos comer essa praça aqui Que ele foi besta Não comeu a praça É só comer um pouquinho E já vou pra cima dele E ainda não Está muito grande Está grandão ainda Eu não estou conseguindo comer ele Agora eu vou conseguir Consegui, vitória Caraca, velho Para finalizar Vamos jogar aqui no modo clássico novamente Que, mano, é o melhor modo que tem Muito legal mesmo Beleza, na cidade futurística Vamos rapidão Achei um lugar massa aqui Beleza, agora sim Agora eu vou ganhar esse negócio Então, galera Seguinte Se vocês assistiram o vídeo até aqui Eu quero saber quem assistiu o vídeo até aqui Então comente aí embaixo nos comentários Porcão sujão Por que porcão sujão? Olha isso, cara Esse porco aqui Fica esparramando um monte de lama pela cidade Então comente aí embaixo nos comentários Porcão sujão Fechou? Vamos aqui com o nosso porcão sujão Devorando a cidade inteira Comi outro Comi outro Caraca, velho Eu cresci muito Sabe conseguir dois mil pontos agora? Dois mil pontos é muito difícil Dois mil pontos é quase impossível Estou com mil Falta quarenta e seis segundos Caraca Agora vai Vamos rápido, cara Que lerdeza Eu quero já conseguir dois mil pontos Para bater meu recorde Eu nunca consegui dois mil pontos nesse jogo Nessa cidade aqui é possível Na cidade da praia lá não é muito possível não É bem difícil mesmo Vou conseguir dois mil pontos E vou desbloquear uma skin Consegui dois mil pontos Caraca, velho A skin de arco-íris Que massa Vamos jogar com ela, hein Jogar uma vez com ela rapidão Três segundos Dois Um Fechou Consegui ganhar Gai vinte estrelas Consegui dois mil pontos E vamos jogar uma rapidinha Com a nossa nova skin, hein Achei, mano Que skin maneira Vamos jogar Essa aqui Be the last roll Rapidão Bora lá Na cidade futurística de novo Ih, olha o tamanho do robô Eu acho que é pra cima, hein Vindo aqui, galera Como quem não quer nada Fugindo dos outros buracos E quando a gente crescer A gente vai atrás deles Ó, achei, achei Achei a mina de ouro Agora sim, cara Quero só ver alguém me comer Eu tô com a skin épica aqui Super buracão colorido de arco-íris Pegando Nossa Eu vou crescer muito Vai, pega os carros Pega os carros Só daqui, cara Você tá querendo morrer? Tô com uma skin muito maneira, velho Essa skin aqui é muito legal Ó, bom tanto de carro Vão pegando Come aqui Come o robô Achou uma pracinha pequenininha E não se esqueça De deixar aquele like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Então, em primeiro lugar E vamos ganhar essa partida É só comer todo mundo Vamos comer todo mundo logo? Cadê? Cadê? Vamos atrás aqui, ó Vamos atrás dos amiguinhos Pra gente executar eles logo E acabar com essa partida, velho Onde tá o outro? Onde tá o outro? Aqui Só tem eu e ele Acabou Venci a partida Então, galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Não se esqueça de comentar Nossa palavra secreta Eu vou dar um likezão Em todos os comentários E responder também Se vocês perguntarem alguma coisa Muito obrigado por assistirem Me sigam nas redes sociais Aquele abraço Valeu E tchau